E nesse lugar onde a gente está neste momento é o Marginal de Kelimani. Um lugar muito bonito que muitos vêm aqui para refrescar, passar o seu final de semana, ver o mar. Deixa eu só poder vos mostrar e ver como é que esse lugar é bonito, né? E vejam só como é um lugar muito, muito bonito, né? Esse é o azul, esse é o mar. As pessoas precisam deslocar-se daqui, como vocês veem, esse é um barquinho, para aquela outra margem, para irem trabalhar, porque lá tem outra localidade. Ou, acredito que seja distrito, né? Daquele outro lado, para poderem trabalhar lá. Como vocês podem ver, é um lugar muito bonito e o seu não está a ajudar, né? Parece que vai chover. E é assim, né? Vamos lá tentar fazer uma viagem de barco agora. Vamos tentar fazer uma viagem de barco. Vamos lá ver se eles vão permitir. E da última vez que eu tentei fazer essa viagem de barco para lá, eles proibiram. Porque disseram também que é proibido filmar no local, por aí. Mas vamos lá fazer uma viagem de barco hoje e vamos lá ver no que vai dar, né? Vou tentar filmar um bocadinho escondidinho. Deixa só pôr minha máscara aqui. Tá pedindo um bilhete para mim também. Obrigado. E meus amigos, consegui comprar o meu bilhete. Vejam só o bilhete. Então vamos dar um passeio de barco. Vamos e vamos voltar, né? Com o mesmo barco. E o barco está mais ou menos igual a esse, né? Nós vimos isso muito na Amazônia, né? Então são esses barcos que a gente vai subir. E estão lá à frente. Como vocês podem ver, lá em frente tem o barco que a gente vai subir. E aí, vou confessar para vocês que eu estava muito ansioso para subir. E cheguei aqui. Agora estou com medo. Vejam só o negócio que a gente vai subir. É este que está aqui. Como vocês podem ver, tem algumas motos de frente. Lá em cima tem algumas bicicletas. E daquele outro lado tem outro que acabou de chegar. Então vamos sair daqui até aquela outra margem que vocês conseguem ver lá. Será uma viagem cheia de adrenalina, né? Vejam só o peixe que foi pescado aqui. Um peixe muito, muito grande, né? Parece que é uma garopa isso. É muito enorme. Muito grande mesmo. Mas vamos lá para a nossa viagem. Vamos para a nossa viagem. Estamos aqui no interior do barco. E esses são os nossos adjacentes, né? É aqui onde a gente vai sentar. Já estamos aqui no interior do barco. Como vocês podem ver aqui na lateral, aqui na esquerda, né? Esses são os coletes que são usados no caso de acontecer alguma coisa. O bom é que os barcos têm colete, né? Então vamos lá desfrutar dessa linda aventura com o Carlton Pedro do canal Africanidade, tá bom? E neste período da tarde, muitas pessoas saem da cidade, que é do lugar onde eu estou a sair, para aquela outra margem. As pessoas que vêm comprar alguns produtos alimentares, vêm fazer o seu negócio, vêm fazer táxi de bicicleta aqui na cidade, para poderem agarrar alguns fundos, né? Vêm, fazem isso tudo aqui na cidade e levam a mercadoria para aquele outro lugar. E lá, quando nós chegamos, as pessoas que vão subir lá são pessoas que trabalham daqui a outro lugar. Pessoas que trabalham na educação, pessoas que trabalham na medicina, ou melhor, nos hospitais que lá tem. E muitos deles vivem desse outro lado daqui, da cidade, então o barco quando vai, traz essas pessoas de lá. Não sei se vamos encontrar, né? Porque tem vários barcos a circularem, e habitualmente os barcos que a gente soube não são esses aqui, são os maiores, ou melhor. Chamamos aqui de batalão, mas pela informação que eu pude colher aqui, dizem que o batalão está com avarias, então esses são barcos opcionais, né? Ou melhor, são os barcos que estão a operar neste momento, né? Mas fica aí, vamos lá nos desfrutarmos com essa aventura, tá bom? Como vocês podem ver, este barco que está aqui na ponta, acaba de chegar, e está trazendo muitas pessoas daquela outra margem. A gente já está a sair, né? E vocês vão poder ver a cidade que ele manda de longe, vamos ver como é que ela é bonita. E acabei encontrando umas amizades, e aqui vejam o que me deram. Um peixe, um peixe, uma tilápia pequena, né? Aqui nós chamamos de tilápia fumada, ou peixe fumada. E a gente vai consumir. Não é cozida, ele só põe um bocadinho de sal, e deixa ela no fogo para fumar um bocado com o fumo, né? Porque fica saborosa, né? E quem me deu pôr esse senhor aqui? É bom fazer amizade assim, de um jeito tão simples. Eu sou simples, e faço amizade com as pessoas de um jeito muito rápido. Eu sou simples, e faço amizade com as pessoas de um jeito muito rápido. E como vocês podem ver, já chegamos aqui na outra margem, e é aqui onde proíbe mesmo filmar, né? Então vou tentar ser o mais discreto possível, para poder filmar e voltarmos já a tempo, né? Então já chegamos nessa outra margem. E já tem outros barcos aqui, né? Como vocês podem ver, esse que está desse outro lado, já está pronto para poder sair. E nós, vamos descer agora. Como vocês podem ver, as pessoas já estão a descer. E vamos lá descer também, né? Ok, já estamos daqui, do outro lado da margem. Deixa eu só para um gui mostrar, né? Qual é a visão que nós temos da cidade de Kelmani neste momento. Esse lugar onde eu estou agora, como vocês podem ver, lá as pessoas estão a descer. Esse lado é mangal, como vocês podem ver. Mas deixa eu só poder mostrar como é que fica a cidade de Kelmani, desse outro lado daqui, tá bom? Vejam só, a cidade de Kelmani é esta que vocês conseguem ver aqui. Está muito distante, né? Nem tanto, né? É uma viagem dos seus 15 minutos de lá para cá. Então, é essa coisa bonita que eu queria mostrar para vocês. E daqui a nada, tem três barcos aqui, mas que vai sair esses que estão a tirar a bicicleta de cima e aquele outro. Eu vou aproveitar e subir aquele outro que vai sair agora, para poder chegar em casa cedo, né? Então, vamos continuar com a nossa aventura. E vejam só a cidade de Kelmani, como fica bonita. Nós saímos de lá para cá, estávamos a dar costa, né? Agora vamos estar de frente e eu vou poder filmar melhor a cidade de Kelmani para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? A vista é muito bonita. Eu vou fazer de tudo para mostrar essa vista, né? Para poder compartilhar consigo, você, meu caro amigo. Fica aí assistindo o vídeo, tá bom? E já estamos no outro barco, preparados para sair. Eu vou poder mostrar a cidade de Kelmani, desse outro lado do mar, né? Para vocês poderem ver como é que fica bonito, né? E é isso, tá bom? Fica aí assistindo o vídeo. Fica aí assistindo o vídeo. Uma travessia simples, rápida, nos seus 15 minutos, acredito que seja isso. São 15 minutos mesmo de travessia, então é muito divertido. Então convido a você para poder fazer essa travessia também, aqui na cidade de Kelmani, tá bom? E cá chegamos e as pessoas já estão a descer, né? Então, é isso. Daquele lado de lá, como vocês podem ver, tem navios, né? Navios grandes. Eu quero vos informar a boa vantagem de ter dois celulares. Eu quando cheguei aqui na margem, quando eu estava a descer, tem algumas pessoas da migração que ficam desse lado da margem. E eles me pararam e disseram, Eram jovens, penso para apagar todas as imagens que você estava a fazer aí, aí no barco. Porque é proibido filmar naquele lugar. Eu disse, como assim? Eu não gravei nada. Eu acabei dando esse celular e eles vasculharam e não encontraram nenhuma imagem. E as imagens todas estão aqui e foram essas imagens que vocês acabaram de ver nesse vídeo. Então, essa é uma das vantagens do fazedor de conteúdo ter dois acessores. Porque se eu tivesse um e único, claro, eles iam pegar o meu celular, iriam apagar todas as imagens. Mas como eu tive dois, eu acabei dando este e eles procuraram o que tinham que procurar, não encontraram nada. Porque nem usei esse celular e as minhas imagens ainda estão aqui e foi isso que vocês viram aí. Então, deixem seu like, compartilhem esse vídeo se puder e é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, Paulo. Estamos de volta.